Olá, meus amores! Preparados para a nossa última aula da semana? Hoje nós teremos nossa aula, dia 15, quinta-feira. Amanhã vocês só vão ter a aula de Educação Física. Então, eu desejo a todos um dia abençoado e um ótimo final de semana. Não esqueçam desse final de semana agradecer muito aos pais de vocês, dar um abraço bem gostoso neles, dizer o quanto que eles são importantes para vocês. E se for possível, visitam a vovó, contam para ela o que vocês aprenderam durante a semana, dar um abraço bem gostoso nela, porque ela é muito importante na nossa vida, não é? A família é o bem mais precioso que nós temos e precisamos cuidar dela com muito amor. E nossa primeira atividade de hoje é uma atividade um pouquinho diferente. Vocês estão vendo o que esses meninos, essas crianças tão felizes estão fazendo? Eles estão lendo uma história. E você? Gosta de ler? Gosta de ouvir os outros lerem histórias para vocês? Vocês viram a grande importância que os livros têm na nossa vida? Através deles a gente conhece palácios, casas de bruxas, fadas, madrinhas, não é? Reis, princesas, várias histórias maravilhosas com as quais a gente pode se identificar, viajar no mundo da imaginação. Podemos nos transformar em fadas através da nossa imaginação, em princesas, não é? Príncipes. Então, nós vamos ouvir o vídeo, assistir o vídeo com muita atenção que a professora enviou para vocês. Esse vídeo vai falar um pouquinho sobre os livros. E no final tem uma tarefinha para vocês fazerem. Façam essa tarefa com bastante capricho no caderninho, tiram a foto e enviem para a professora. Certo? A próxima tarefa, nós vamos concluir nosso trabalho com a quadrinha da vovó, da casinha da vovó. Vocês estão vendo ela aqui? Só que os versos estão fora de ordem. Está tudo bagunçado. A nossa quadrinha começa com certeza não tem pó. Não é assim o correto. Não é essa primeira linha, o primeiro verso da nossa quadrinha. Então, nós vamos ler ela novamente. E aqui nessas linhas, vamos escrever ela da forma correta, organizando cada verso no seu lugar. O primeiro verso é a casinha da vovó, não é? O segundo, cercadinha desse pó. Para depois vir as outras. O café está demorando, com certeza não tem pó. Então, a gente vai organizar ela da forma correta nessas linhas. Certo? A segunda tarefinha é muito simples. Nós vamos identificar a figura e escrever o nomezinho correto aqui do lado. Certo? Nossa atividade de matemática, nós vamos observar essa tabela. Essa tabela com muitas boluseimas. Nós temos cachorro-quente, nós temos milkshake, pirulito, chocolate e sorvete. São as comidas preferidas da turma do segundo ano. Nove crianças adoram comer cachorro-quente. Doze, amam milkshake. Cinco, gostam de chupar pirulito. Dez, adoram comer chocolate. E dezoito, adoram comer sorvete. Depois que a gente fizer a leitura dessa tabela, a gente vai responder essas questões aqui. Qual foi a comida preferida da turma? Qual a comida que teve menos preferência? Quantos preferiram milkshake? Escreva esse número por extenso. Lembram que escrever por extenso é escrever o nome do número usando letras. E por último, nós vamos fazer outra continha, juntando o chocolate e o sorvete. Para descobrir o resultado. Então, vamos fazer a continha e escrever o resultado aqui. Certo? Nossa próxima aula é a aula de ciências. Olha só essas imagens que a professora trouxe para vocês. O que essas crianças sapequinhas estão fazendo? Esse bebê está mexendo no vaso sanitário. É perigoso, professora? É. E ele pode querer abaixar a cabecinha para olhar o que tem dentro do vaso e cair de cabeça no vaso. E aí? Ele vai conseguir sair com facilidade? Sem ajuda? Não. Essa mãozinha, essa pequinha está mexendo na tomada. Criança, pode mexer na tomada? O que pode acontecer com essa criança? Ela pode levar um choque, não é? Da mesma forma, esse aqui que está mastigando o fio. Perigo danado, né? Olha onde essa criancinha linda, esse bebê, foi se enfiar dentro da máquina de lavar roupa. E se ele fechar a tampa e ficar preso lá dentro? Um perigo danado, não é? Essa nossa princesa está querendo tomar remédio, medicação sozinha. Essas mãozinhas lindas vão pegar o cabo da frigideira, da panela que está aqui no fogo. Ela pode estar cheia de comida, quente e pode derramar nela, não é? Esse picoruxo está mexendo na panela de comida. Pode? Vocês podem mexer na panela sem a ajuda de um adulto, nem pensar. E aqui, mais uma imagem na qual a gente já conversou na aula passada. Uma criança querendo mexer no material de limpeza. Lembrando que a maioria desses materiais são tóxicos. E ela pode ingerir um produto e pode passar mal. Muito mal. Então, qual é o nosso assunto da aula? É os perigos que tem dentro de casa. Existem vários perigos para a criança. Principalmente na cozinha. Olha só. Essas dicas servem para a mamãe e para o papai também. Para preservar as crianças contra acidentes domésticos. Acontecem muitos acidentes domésticos em casa. Criança pode querer mexer no fogão e pode queimar. Pode levar choque nas tomadas. Pode ingerir produtos tóxicos. Pode querer brincar com fogo e acontecer de pegar fogo na cozinha, na casa. Então, precisamos ter muito cuidado. Sempre estar perto de um adulto. E não mexer em nada sem autorização. Eu posso tomar remédio sem autorização do pai e da mãe? Sem o controle do pai e da mãe? Nem pensar. Porque nós não sabemos a quantidade de remédio que devemos ingerir. Não é? Então, de preferência, cozinhe nas bocas traseiras do fogão e deixe as alças das panelas viradas para dentro. Olha só. Aí evita um pouquinho o perigo. Porque aí a criança que é menorzinha não alcança na panela. Mantenha fósforos, isqueiros, produtos de limpeza, líquidos inflamáveis, objetos de vidro, facas e sacos plásticos fora do alcance das crianças. Dessa forma, a gente pode evitar alguns acidentes domésticos e cuidar melhor da nossa vida, da nossa segurança. Depois disso, nós vamos para a nossa tarefinha. Olha só. Nós temos uma cruzadinha aqui falando sobre os acidentes domésticos que podem acontecer lá na nossa casa se a gente não ter os devidos cuidados. Nós temos aqui o banco de texto com a imagem. A número 1, por exemplo. Olha só. O menininho está mexendo no fogão. Ele pode sofrer uma queimadura. Então, a gente vai escrever a palavrinha nesses quadradinhos usando uma letra em cada quadrado. E assim por diante. Esse menino aqui, ele está trepando numa janela, subindo numa janela, não é? Ele pode sofrer uma queda. Esse pode levar um choque, né? Por estar mexendo na tomada. Ele pode... Esse aqui pode se intoxicar. Ele pode sofrer uma intoxicação. Né? A criança que está colocando a sacola plástica na cabeça, ele pode sofrer uma asfixia quando a gente para de respirar, porque o plástico vai cobrir nosso nariz e nossa boca. E se nós brincarmos numa piscina, sem os devidos cuidados, nós podemos sofrer um afogamento. Então, vamos fazer com carinho, com a ajuda dos nossos pais, do nosso responsável. E não esqueçam de enviar as fotos para a professora. Nós já estamos chegando pertinho das nossas avaliações. Semana que vem nós vamos ter provinha. Só que a provinha é só uma partezinha pequenininha da nossa nota. A maior parte da nota é das atividades que vocês mandam diariamente para a professora. Então, não esqueçam. Assistam a aula, façam as atividades, tiram as fotos e enviem para a professora. Certo? Um grande abraço. Um excelente final de semana para todos. E até na próxima semana.